Começando aqui no Horizon, galera. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente, são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso, um dia. Grande matriz. Grande matriarca Tirsa, o que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim, você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem. Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela. Como o sol na Cíntia, aquece toda a terra. Diga um nome. Eloi! Eloi! E assim, seu nome é abençoado. Pare com isso agora. O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa. Chama essa maldição de criança. O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre amor. Já chega. E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Sabia muito bem o que estava fazendo. velha do Capiru. Até assim. O que é isso? Não sei É, mas não brinca Eloi Eloi Nossa São muitas frutas Você é um grande coletor, não é, Jovem Bast? Agora vá ver se encontra um pouco mais Ótimo, você foi muito bem Crianças, venham comigo Ela é a exilada, deve ser evitada Isso Oh, vamos lá Ah 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 Rost! Vem aqui! Rost! Rost! Não vai me ouvir? Um tipo de caverna? Diff! Preciso 5 Preciso 5 Preciso 5 Preciso 5 Preciso 5 Se inscreva no canal. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Rost disse nunca ir nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Tem algo mais à frente. O que é aquilo? Alguém morto. Tenho uma cobrinha. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Uma porta de metal, fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A porta muda de cor também. Pronto. O que é aqui? 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 Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito, filhotel. Feliz ano novo, querido diário. Você acredita que a gente comemorou ontem? Pois é, comemoramos mais ou menos. A diretora Evans convidou todos a se reunirem na sala comunitária. Não sei onde ela conseguiu os chapéus de aniversário. Ver eles em filas no salão comunitário. Como um gado indo pro abate, mas sorrindo uns pros outros. Diana entregando remédios como se estar vivo fosse uma doença ou uma dor. Não, para mim. Eu não quero partir calado. Eu não quero desaparecer aos poucos. Eu quero um ponto final nessa vida. Relicências. O que houve com ele? E Machu Picchu. Eu sempre quis conhecer. E nunca fui à terra. Logo, logo. Talvez seja só disso que eu preciso, sabe? Naquele momento em que a porta abriu e você estava lá. Com aquela roupa redonda. E a forma como você sorriu. Tive que desviar. Ele me assiou. Uau, se me assiou. Aqui. Mãe de todos, seja louvada. Vem, garota. Segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy. Essas coisas são perigosas. Não! 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 Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas, a partir de amanhã, vai aprender a caçar. Não! 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 Essas formas todas. O que significa? Saque seu arco. Arco? Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma cura vaga. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Ótimo. Agora coma os frutos. O gosto pode ser amado, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos. Enlace? A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui, normalmente. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Eu tenho menos. Não, Elói. Uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali. Agora se abaixe. Eu tenho menos. Não, Elói. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Oh, mais uma. Deixe-a passar. Venha, volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Quem é esse? Ignore-o. O que ele faz ali? Tá sorrindo pra gente. Deb! Vem pra casa, menino! Deb! Onde foi? Ignore-o. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Lá, está vendo? Esses se chamam galopes. Ha! Passa! Por que você não se espantou? Por que você não se espantou? Pra mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar confortividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy, e pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Essas vão servir. Siga-me. Eloy, por aqui. Ali, o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não. Mas podem distraí-las. Levá-las para armadilhas. Como aquele vigia bem ali, dê um jeito nele. Ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Ei, Eloy. Jogue uma pedra perto de mim. Ei, Eloy. Jogue uma pedra perto de mim. Pronto. Venha, garota. Agora é seguro. Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Ótimo. Agora, pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali. Ótimo. Estou vendo que já recolheu caules de galho do rio. Use os galhos como hastes de flechas e a sucata como pontas. Ótimo. Você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa. Vamos fazer uso dessas flechas. Siga. Aqui. Abaixe-se na grama e faça silêncio. Um galho. Um galho. Um galho. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Se não se cuidar. Precisa estudar sua presa. Sua pele é grossa, mas há pontos onde ela é vulnerável. Como no olho. Consegue dizer outro? O cilindro nas costas. Ele é um ponto fraco? Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Esse brinquedo? Pare de brincadeira. Agora, elimine aquele galope. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. De novo. Isso. Continue atirando. Você foi bem hoje. Mas ainda tem muito que aprender. Amanhã, treinaremos de novo. O que foi isso? O garoto. Correndo nas trilhas valentes. Siga-me, Eloy. Depressa. As vielmas. O que foi isso? Vamos nos rir. E eu vou acessar. Meu... Mas eu vou escutar longe agora. Nesse grito, deu para escutar longe. Mas eu não acessar longe. Acho que não acessar longe agora. Ah! Tchau, tchau. Eu não posso salvá-lo. É só uma questão de tempo até as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte. Mas se eu atirar, vai ter uma debandada e ele será pisoteado. Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério. Posso me esgueirar? Não fará isso. Eloy! Não fará isso. Não, não, não. Ah Eles não podem me ver Tenho que ter cuidado Preciso ver por onde vão Precisa nada Quase lá Lá está ele O que? Como que? Siga-me Como sabe evitar o exacino? Como está fazendo isso? Magia Como isso é possível? Não é brinquedo Espera Mãe de todos, abençoe a garota Abençoe Debi Ela me salvou Eu só queria Debi Feche o pico Os dois são exilados E ela É uma sem mãe Vem agora Para o coração da mãe E você? O menino não devia ter falado com a gente É contra a lei da tribo Vamos para casa agora Venha Eu sei chegar Feche o pico Feche o pico Feche o pico Feche o pico Fique longe sem mãe Filha da puta E aí 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 Não podemos Criança, sai já daí. Volte a pegar as frutas. Você está sangrando. Deixe-me ver isso. Aqui. Fica parada. Vou pegar. Por quê? Por que eu fui exilada? Eloy, agora não é hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram para mim. As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem? Eloy, somos exilados. Como eu faço para elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta para mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! Aprovação é um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes. Mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. O que o vencedor quiser. Então farei isso. Curte o que custar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Vamos lá. Errou. Neeronom. Não ia mostrar a ele agora. Eu acabo lutando com ele. Ou será que agora mostra a Maratangue? Agora pegou a Macaquinha, olha! Hummm! Toma Onde ele se meteu, sumir assim dois dias antes da aprovação, ele não faria isso. O que você não vai gostar, minha filha? Agora corre rápido, é isso que... O que ele está fazendo lá em cima? Tem cinco galhos, tinha um tanto, os que eu peguei quando eu era pequeno adiantou nada. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro, aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada, ou morrerá. Desça até o enlace e casse até reunir as peças para flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana para ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É como queira. Vou reunir as peças, mas também devo ao Kars de uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil para você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o portão norte. Tchau. 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 Tem algo realmente preocupante. O enlace. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após aprovação. Dois dias, e aí eu terei as respostas. Dois dias, e aí saberei quem ela foi e por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. 橋本 disse que em uma vez, eu nunca fui derrotada a viagem. Um erradinhoちゃん foi acima de um dos deus. 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 Tô vindo de lado essa porra Esse jogo tá zoando Eu procurei por sua dádiva entre as rochas e as árvores Olá, Gratly Mãe de todos, desde que fui exilada Não tenho sido constante como a corrente do rio Não mantive meus votos como uma rocha Me mostre sua graça, mãe de todos E me sustente mais uma vez Relaxa, Gratly Vou caçar seus coelhos Mãe de todos Ouço sua voz no vento Eu contaria suas bênçãos nas minhas contas de oração Mas as perdi sobre o mirante ao leste Meus ossos não aguentariam voltar lá É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez Ok, te vejo no acampamento É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez Descendo rápido Descendo rápido É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez Eu estou desesperado Não importa as consequências Qual o problema então? Tem algo na perna? Se esqueça de mim É minha filha, a Arana Ela está em perigo Ela foi atrás de um catador perto do berço da mãe Eu temo pela vida dela Eu nem posso me erguer O que dirá aí atrás dela? Me ajuda a encontrá-la? Farei o que puder para ajudar sua filha Garanta que ela fique bem Eu te imploro Eu te imploro Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que gráfico. Vamos lá. 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 Mano, esse tag de perto tá dando porra nenhuma de dano Nenhuma Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Isso parece promissor Ahá, as contas de oração da Grata Entendi porque ela vem aqui em cima pra rezar Dá pra ver a vigília da mãe Não sei o que me incomoda mais Ela me ignorar ou o fato dela não se sentir solitária falando só com a mãe de todos Não, 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 não Tem rope Não sei o que ela vem aqui em cima Nenhuma 1,0,0,0,0,0,0,0.0 Eu acho que eu tenho que matar aqui as dava. Eu acho que eu tenho que matar. 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 Tchau, tchau. A Gratha está ali, sozinha com a Mãe de Todos. A única vida que a... Boas notícias, Gratha. Outra vez, a Mãe de Todos te trouxe coelhos. Achei suas contas de oração também. Tente não perdê-las de novo. Mãe de Todos, toda manhã vejo suas lágrimas de alegria entre as folhas. Alegria por toda a beleza que você criou. Veja como eu choro com você em gratidão. Então você chora por ela, mas não vai falar comigo. Tá. Acho que isso faz de você a melhor exilada. Gratha, eu devo ficar ausente por um tempo. Vou competir na aprovação e... Não sei bem o que vai acontecer depois disso. Mãe de Todos, agradeço pelas coisas boas que você faz. Quando a aprovação chegar, em toda a sua sabedoria, que você favoreça uma valente de coração generoso. Eu acho que sei o que quer dizer. Adeus, Gratha. Até. De Todos, ouça-me enquanto conto meus anos de devoção com estas contas. Mãe de Todos, ouça-me enquanto conto meus anos de devoção com estas contas. Mãe de Todos, ouça-me enquanto conto meu. Deixe-me sussurrar para você, como o seu sussurro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ah, meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.